Olá a todos, bem vindos a mais um vlog dos 100 dias de elevações. Não me enganei hoje. Hoje é o dia 22. Vou fazer 22 elevações. Hoje é um bocado diferente. Eu costumo fazer as elevações sempre antes do treino. Mas hoje decidi fazer depois. Também não vou falar muito hoje. Já tivemos a gravar um vídeo a mostrar aqui o ginásio. Para quem tiver curiosidade é só ver no canal do Youtube. Que está lá. E pronto. E é isso. Hoje também não sei se vou conseguir fazer a divisão como tenho feito. De 655 ou 755. Estou cansado hoje. Foi o primeiro dia. Segunda-feira. Já sabem qual é o treino. 5x5. Agachamento. Pressa de ombro. Peso morto. E supino. Estão um bocado do peso morto e supino. Estão um bocado mais. Por isso vou fazer melhor. O que interessa é fazer as 22. Ok. Até já. Tchau. 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 Tchau.